Só trola? Eu tô sempre Trashard? Eu carreguei três games seguidos de Tristana. Não lembro de ser não, velho. É, agora a gente tem que fazer de certo, porque eu vou de Caim pra aprender e tu pega um Lissimi de jeito. A culpa é minha, velho? Não, a gente tem que fazer aqui o acordo do Du. Como que vai ser o acordo do Du? Tá, um Trashard e um Trola, então. Não é um Trola, é testando campeão. Testando campeão, testando campeão. Um testa e o outro é padrão. Eita, foi Insta? Que que é isso? Quem vai querer esse Trashard agora? Eu vou Trashard, eu vou Trashard. Você vai Trashard e eu posso testar, então. Vou mid, vou mid. De Morgana, pode ser? Morgana é carrega, pô. Bem jogado carrega. Tá, vou de Morgana, então. Eu queria um TP. Ah, eu tenho TP já, velho. Ih, eu tenho Flash, tenho Flash, velho. Não. Tenho. Tenho, não. Tenho, tá aqui. Flash TP. Nossa, acabou. Nossa, mano, eu não tenho ainda, velho. Vou de cair em mais um, então. Ah, velho. De novo. É a derradeira, é a derradeira. Ah, velho, eu tô de Cometa, eu queria Gelinho na Morgana, cara. Mas aí não dá pra fazer Gelinho com a runa de Cometa. Será que dá pra dar commit nisso aqui, level 1? Cain, level 1, é bem forte, mano. O Q dele, né? Só de Q? Q. É, o Q é bem forte. Ai, velho. Acho que não vale a pena pra ele fazer isso, não. Foda que eu tenho TP e ele tem... Ignacio, tem que tomar cuidado. Eu tô pensando em fazer Mana Muni, na real, mas acho que não vai adiantar nada também. Acho que tinha que ser vermelho pra fazer Mana Muni. É, eu sinto falta de Mana, só que o Q nem dá outro ataque, então não adianta nada. Fiz merda aqui e morri, velho. Ele vai dar Flash o quê? Ah, a Shins of the Show, velho. Morri. Morri no X aonde ele tá. Tá de boa, tá de boa. Ele não vai vir aqui, não. Vem pra cá, pra cá. Ah! Ele tem barreira, não tem? Não, tem. Não vai matar ele. O 7 dando bagulhozinho ali. Você usou seu TP mid? O Zé, o Zé. É o primeiro, né? Mano, o que foi isso? Aonde que veio esse Bind? Se meu mouse tava lá na sombra do cara? Mano, eu descendo aí. Vou deixar a wave aqui do mid assim. Vem nele, vem nele. Tô entendo. Ah, mas vocês já mataram já. Vou botar no mid. Dá pra descer aí? Fazer alguma coisa? Sai Mana, mano. Não tô acertando o Bind e o cara morre, mas é só o Bind. Ah, não vai matar, não vai matar, não vai matar. Tô na frente aqui. Abandonado aí, Ubi, mano. Mano, tem Mana pra um Q. É o seu Q ainda. Só precisa desculpir. Já acertei, Jota. Tô na frente, tô na frente. Vou fazer o Tiamat para os caras parar de chorar, Wizer. Esse aqui é o Tu que tá atrás de raze, né? Eu tô, tô. Foca é meu, foca é meu. Mano, o Zé tá um leva na minha frente porque eu fico só dando home. Não tem problema não, eu matei ele depois. Brinca, né? Eu não mato ninguém, tá tudo nas suas mãos aí. Matei, matei. Aí é foda. Caralho! Ah, velho. Isso aqui tá trolando? Eu não vou matar o Zéad ainda. Falou? Ah, velho. Tá, ele tá se matando aqui no mijo. Ah, que sem graça. Importa ele aí depois, velho. Vou importar. Tô subindo aí pra matar esses caras, bora. O X-Zal tá se matando aqui. E esse aí? Pô, vou dar até pé atrás, hein? Vamos lá? X-Zal tá sem ir, mas bora, 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 bora. Calma, tô esperando a wave passar só. Pronto, só tô indo. Sena CNW. Tá. Aqui agora apareceu pra eu fazer o vermelho, só que o azul tá em cooldown. Que cooldown é esse, rapaz? Não sei também. Ah, subiu o Q também sem querer. Tem taunt, não? Tava beitando. Pensei que ele já ia ter taunt. Mano, eu ainda não consigo ter certeza se eu vou matar o cara ou não, tá ligado? Porra, que merda, cara. Não conheço o dano. É, não conheço o dano do bagulho. Meu Deus, morri! Morri! Não, morreu não. Tá sem... Ó, o cara tá... Tá sem mal. Pra mim, o mundo é muito roubado, né? É, muito forte. Pior que eu não mato ele também não, viu? Pô, é muito bom ter flash, Mariano. Sério, sem maldade. Parece que você consegue jogar logo. Végeia me define. Que isso? Tão saindo aqui? Nossa, eu nem tinha visto ela subindo ali, o hill. Morri. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. É. Chega aí nele, eu cheguei nele. Chegando brabo, cara. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, cê tá morto. Falou, 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 falou. Não, 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 não. Falou, falou, falou. Cuidado. Falou, falou. Flash é muito roubado, cara. Ah, velho, não acredito que eu me vejo só pra pegar o gold da torre. E agora ela vai embora. Tem um x-alvo vindo por aqui também. Talvez eu mato os três. Que isso? Ah, velho, o cara tem ult ainda. Não sei se eu pego ele. Tô com medo do Yasu ali virar. Caralho, o E gasta muita mana, velho. E aí, velho, tá se divertindo aí? Sim, achei meu boneco. Mano, se você perder um jogo com essa merda e você afundar num ranked, cê tá ligado que é proibido pra sempre, né? Qualquer um que perder qualquer jogo não pode mais jogar com o boneco. É proibido o boneco? Sim. Ah, beleza. Tô descendo, hein. Morri. Morri não. Cadê o Zed? Voltou, voltou. Mas voltou? Caralho, o cara é um mito. Caralho, o cara é um ninja. Ele fechou, velho. Todo fofo. Caralho, o ninja. É o mestre. Então, o bônus sem bônus? Sim. Até level 10, né? Depois a gente compra bônus. Pois é, foi paia, né, mano? É. É o Riot, né? Não poder comprar RP com cartão até level 10. Isso já é ruim aí. Pra compensar isso, os caras fazem o quê? Aumenta o preço do RP. É uma... É uma... 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 Uma burrice atrás da outra. É uma atrás da outra? É. Caralho. Não joga ele pra longe, não. Puta, pariu. Tirou o cara da poça. É, pronto. Vou lá tentar dar ecar no cara de novo. Vai lá. Round 2? Ah, foi quase. É, foi quase, pô. Acertei, velho. Meu Deus, tem um aço aqui. Morreu, velho. Ih, é rulado. Nossa, eu combei direitinho agora, hein? Ainda só não sei direito se eu consigo matar o cara ou não, mas... O combo tá lá. O combo tá, o combo tá em dia. Então o cara aqui acabou de dar doente, ele quer jogar depois de tabando. Tá bom. É, o negócio é o banhão. Se o banhão deixar, vocês podem jogar. Se o banhão falar que não, aí não pode jogar. É, é assim que funciona. Rapaz, vocês tem ideia que a gente tá em setembro e o ano tá quase acabando, velho. O ano tá quase acabando, mano. Esse cara não morre, não, hein? Será que eles tavam dano nele? Mano, olha o W queimando. Queima, 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 queima. Só que o cara cura muito. Essa música é brava. Que ajudei? Eita, eu nunca bani ninguém, velho. Se você tá banindo... Algum dos mods... Baniou. Ih, pior que eu já banhei as pessoas na tua stream, já. Na minha stream? Sim. Aí, ó. Foi o baiano aqui que te baniu, velho. Não fui eu, não, mano. Mentira, mentira. Nunca não. Eu vou desbani, velho. Porque eu acho que foi o baiano que baniou, né, baiano? Eu nem tenho mod aí, então é desumilde. Tô falando nisso, Ana. Porque eu não sei se dá pra falar aqui, se tem alguma outra questão, mas... Perdeu tua parceria por causa de quê? Ah, porque eu acho que eu não fiz stream, né? Não existe isso. Ó, tanto faz. Só me dá parceria de novo aí, tá de boa. Beleza. Mano que vem tá aí. Beleza. Beleza. Faltava dois secs pra ult. Eu não sei ainda se tá me dando a minha ult, velho. Meu Deus, morreu. Oi, meu Deus. Rapaz, não sai daí nem. Ai, 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 ai. Regime os stacks de mesjais. Baiano é o dono da Twitch, sim. Baiano me dá parceria. Tá tranquilo. É isso aí, mano. Tem que tirar o sub do Baiano e lançar na minha quando ficar habilitado. Ouviu aí, Baiano? Tá maluco. Esse já tá rico já, piz. Ai, Baiano. Salar dele pro pro pé. Meu Deus do céu. Tem que ouvir isso, Baiano, velho. O cara mais rico do Brasil. Vai, mano. Mas com bem foi o Michuluka, não? Foi o Michuluka. Você não tem que entrar na parede primeiro? Eu entrei, ué. Que parede? Nem tem parede aqui? Na torre. Ah. Ai, dá jeito não, dá jeito não. Quero 20 teclas. Ai, errei. Vai, tinha muito tempo. Dá jeito, dá jeito. Vou morrer. Por favor, por favor. Obrigado. A tia Mate aí fez a diferença, Baiano. Os caras falaram que... Não, o que fez a diferença foi a minha experiência com boneco. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Semana. Minha. Vocês. Eu sou.